Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho hoje aqui mais um kit da Play Doh e esse kit é bem interessante, é um castelo de sorvetes e bem legal porque ele vem com bastante massinha mesmo, vem com seis potes de massinhas de 336 gramas. É da Hasbro e as massinhas são bem interessantes porque elas são bem coloridas, tem uns pontinhos assim, parece sorvete mesmo. E aqui atrás a gente consegue ver melhor porque se chama um castelo. Tem essas pequenas colunas aqui que parecem torres, torres de casquinha, aqui também, olha, e faz lembrar mesmo um castelo para fazer deliciosos sorvetes. Hoje vamos abrir então e mostrar o que vem nesse kit. Algumas peças coloridas aqui, provavelmente para fazer o sorvete sair nesse formato aqui, olha, aquele que faz parece uma casquinha, né? Ah, aqui vem as seis massinhas. Roxo, verde, rosa, azul, amarelo e branco. Olha só, uma partezinha da torre e tem aqui, olha, umas figurinhas para decorar o sorvete ou para decorar o que você estiver criando, olha. Um moranguinho, uma estrela, uma flor, ali parece um gominho de laranja. Aqui uma torre principal, eu acho. Ela é bem grande, olha. E aqui você aperta, provavelmente vai sair a massinha para facilitar sair a massinha. Aqui também deve ser a parte de alguma torre, provavelmente a torre menor. E essa é a base, bem grande a base e também com várias forminhas para fazer, olha só, vários tipos de decoração. Tem um ursinho, tem um croissant, aqui parece até um bolo, uma rosquinha. A outra parte aqui, olha, também que faz decoração, uma estrelinha, uma casquinha também. Acho que isso é aquela casquinha para decorar o sorvete. Outra parte da torre. Olha, uns pratinhos, copinhos, eu acho, para servir, umas tacinhas para servir o sorvete. Esse aqui deve ser bem divertido, você gira aqui e sai a massinha. Agora eu só não sei como sai, se vai sair uns pedacinhos, se vai sair um creme. Acho que sai uns granuladinhos, né, que nem ali na figura está mostrando. E o que mais? Mais uma pecinha para encaixar. E provavelmente falta aqui o manual de instruções, né? Olha, essa aqui é a parte da outra torre. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar montar rapidinho aqui e já volto. E aí E aí E aí E aí Bom, gente, foi super rápido e fácil de montar. E aqui está, então, o castelo de sorvetes da Play Doh. Eu achei bem legal. No próximo vídeo, eu mostro para vocês, então, abrindo os potes de massinha e fazendo decorações com ele. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram e se inscrevam no canal para não perder o outro vídeo. Até lá, então. Tchau!